Vera, por que esse bolinho tem tanta fama, hein? Ah, porque foi surgido da nossa cabeça. Nós foi inventando, vamos fazer um bolinho de pepira, foi pegando o grito dele aqui, o grito dele ali, e montou o bolinho. Para a preparação de 50 bolinhos, anote os ingredientes. Para a massa, 1 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de milho, 2 tabletes de caldo de galinha, 1 xícara de chá de cheiro verde bem picado, 1 cebola picada em rodelas, ou 3 dentes de alho amassados, 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de manteiga ou margarina, 1 xícara de orégano e 1 pitada de pimenta vermelha. Para o recheio, são 2 kg de peito de frango com osso, 1 xícara de chá de cheiro verde picado, 1 xícara de chá de óleo, 1 colher de alho amassado, 1 cebola picada e sal a gosto. O primeiro passo é cozinhar o frango por 20 minutos. Acrescente todos os ingredientes da massa na panela. E é importante cozinhar esse frango com osso? Com osso, porque é o osso, geralmente, que dá o gosto no caldo. O caldo do frango é usado para fazer a massa. Coloque farinha de milho e de trigo. Misture bem até desgrudar da panela. Em primeiro lugar, você coloca a farinha de milho, em seguida, que é do trigo, porque você põe as duas juntas e vai empelotar. O trigo da panela está pronto. Agora, o recheio. O frango deve estar bem desfiado. É o fio e peito que nós cozinhamos 20 minutos atrás. Aqui nós colocamos o alho, cebola e agora o frango. Agora, em seguida, nós põe o cheiro verde. Mexe. Tudo pronto e é hora de rechear os bolinhos. Depois, eles devem ser empanados no ovo e na farinha de trigo. O segredo aqui é você passar bastante farinha para ele ficar crocante e para não abrir na hora da fritura. E eles já podem ser fritos. Mais cinco minutos e o bolinho de frango é servido. Então, vamos lá. É muito gostoso mesmo, né? Porque, além do frango, ele é feito com farinha de milho, que realça ainda mais o sabor de fazenda. Exatamente. Bom apetite.